Olá a todos, sou Rodrigo Mello. Na videoaula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com as variáveis na Unity 3D, versão 5. Bem, basicamente as variáveis, por definição, são espaços na memória do computador que são reservados para armazenar dados. É com ela que podemos guardar informações sobre os objetos do jogo. Elas correspondem àquelas letras que nós utilizamos em álgebra, como X, Y, Z, etc. Como exemplo, aplicando na produção de jogos, nós podemos citar a velocidade do jogador, a sua posição, o nome do jogador, a sua força, a quantidade de vidas que ele possui. Tudo isso pode ser referenciado, armazenado com a utilização de variáveis. Existem diversos tipos de variáveis, dezenas de tipos de variáveis em C Sharp, em C Sharp. No entanto, nós utilizamos alguns tipos com uma frequência maior. São eles, o tipo int, ou inteiro, float, ou números decimais, 1.1, 1.2, 3.75 e por aí em diante. As variáveis do tipo bool, que representam true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. As variáveis do tipo string, que representam os caracteres, ou seja, palavras, como nome de jogadores, nome de certos objetos, game objects. E também uma variável muito comum utilizada na Unity é a do tipo vector, que vai nos representar posições no espaço. Bem, existem algumas regras para se declarar as variáveis. Muito bem. Primeiramente, é necessário que nós especificemos o nome e o tipo da variável. Não podemos criar variáveis também que contenham caracteres especiais, como arroba, traços, pontos, enfim. Então, todos os caracteres especiais, como acento, acento circunflexo, agudo, são proibidos. E também não podemos iniciar o nome de uma variável com números. Ou seja, os números são proibidos apenas no início do nome da variável. Ou seja, uma variável não pode ser nomeada como 32 jogador, mas é possível que você coloque o nome da variável como jogador 32. Ou seja, os números são admitidos em qualquer posição da variável, contanto que eles não iniciem o nome dessa variável. O caractere especial, underline ou subscrito, ele é o único que é permitido. Isso é um detalhe muito importante. Muito bem. Então, vamos aqui abrir a Unity. E vamos criar um script para que nós possamos entender o que foi abordado agora há pouco. Então, basta apenas que nós venhamos aqui no painel de projetos, project, e vamos criar aqui um script em C Sharp. Vamos nomear esse script como variáveis, variáveis, dessa forma. E vamos abrir esse script, ok? Então, aqui no Inspector você pode clicar em Open ou simplesmente você dá dois cliques aqui no seu script e automaticamente o Monodevelop vai se abrir. E nós podemos editar aí essa classe que foi criada, a classe chamada Variáveis. Lembre, sempre que você criar um script, na verdade, o que você está criando é uma classe, uma classe de mesmo nome, né, do script, que vai herdar métodos, ou seja, funções da biblioteca MonoBehavior, ok? Automaticamente são colocadas aqui algumas bibliotecas, namespaces, como chamamos, né? Então, não é necessário que nós adicionemos mais nada. Muito bem, então, como eu fui falado anteriormente, para que você possa utilizar uma variável, você tem que declarar essa variável primeiramente. Então, vamos declarar aí uma variável, vamos chamar essa variável de, vamos lá, jogador1, jogador1. Né? E vamos dizer que o nome desse jogador é meu nome, Rodrigo. Veja, aqui nós temos alguns errinhos que aparecem. Por quê? Porque, como foi falado anteriormente, nós devemos especificar o tipo da variável. Bem, o tipo da variável na qual temos a utilização de letras, né, caracteres, é a variável do tipo string. Então, veja aqui, ela que até tomou esse aspecto, né? Então, a nossa variável é do tipo string, pois ela representa caracteres, né? Letras, A, B, C, D, enfim. E, sempre que você utilizar variáveis do tipo string, será necessário que você utilize aspas, aspas duplas. Você vai, então, ter que utilizar aspas duplas no nome do seu jogador. Será necessário sempre, também, isso é regra, em C Sharp, que você termine os seus comandos utilizando ponto e vírgula. Muito bem, vamos também aplicar mais um comando aqui, mas este comando eu vou explicar melhor na próxima videoaula. E você apenas vai digitar esse termo e a gente não vai entrar em detalhes, tá ok? Então, você vai digitar a palavra public, ok, public. E o que ela significa, adiantando um pouquinho, public, significa que essa nossa variável, a nossa variável que se chama jogador1, ela é uma variável público. Ou seja, significa que essa variável poderá ser visualizada na nossa, no inspector lá da Unity, ok? Então, é isso que significa, você poderia também utilizar variáveis do tipo private ou privadas, né? Como você pode ver aqui, automaticamente se abre aqui a palavra private, que você pode utilizar. E ela faria com que a nossa variável não pudesse ser acessada pelo inspector, né? Aqui da Unity, ok? Então, vamos utilizar variável do tipo public. Abre-se essa caixa de mensagem. Vamos dar um ctrl-s, ou você pode vir aqui em file e salvar aí, né? O seu script, ok? E automaticamente, a você retornar lá, né? No inspector, algumas coisinhas vão ficar disponíveis. Muito bem. Então, o que nós iremos fazer? É interessante que nós associemos esse script a um objeto qualquer, né? Então, vamos adicionar aqui em nossa cena um objeto. Vamos vir aqui em game object. Vamos em 3D object. Vamos adicionar um cubo, ok? Vamos pegar esse script que foi criado e vamos associar, então, a esse cubo. Basta apenas arrastar, né? E soltar. Automaticamente, aqui, você verifica, né? Que esse script, chamado de variáveis, foi adicionado ao nosso cubo. E está aqui, olha. O nome dele, a variável jogador1, tem por padrão o nome Rodrigo. Nós conseguimos visualizar essa variável dessa classe, né? Que criamos, classe variáveis, simplesmente porque essa variável, ela é do tipo public. Se colocássemos do tipo private, olha o que aconteceria. Vamos dar um ctrl-s para salvar, né? File, save, ctrl-s. Vamos agora na unit, e automaticamente você vê aqui que nós não podemos acessar aqui o nome, a variável jogador1, ok? Então, basicamente é isso. Vamos dar um ctrl-z aqui, vamos utilizar a variável do tipo public. Vamos dar um ctrl-s e vamos criar uma nova variável. Vamos criar uma variável aí do tipo... Podemos agora criar uma outra variável. Vamos dar ela também, aspecto de public. Tchutum, dessa forma. Do tipo inteiro, int, né? Temos que especificar o tipo da variável. E vamos dar a ela o nome de velocidade jogador1, ok? Velocidade jogador1. Nós costumamos escrevê-las dessa forma, né? O nome dessa variável, ela deve ser bem explícita. Não podemos ter dúvida do que ela se refere. Então, coloquei aqui velocidade jogador1, ok? Capitalizando aqui a primeira letra da segunda palavra, ok? E vamos dar a ela o valor de 40, por exemplo. Ok? Não esqueça de utilizar o ponto e vírgula. Vamos criar outra variável do tipo... Public. Vamos dar a ela o tipo de float. E daremos a ela o nome de... Vamos lá. Peso jogador1, por exemplo. E podemos dar a ela o peso de 81,5, ok? Damos um ponto e vírgula. Vamos salvar. E para... Essas variáveis ficarão acessíveis aqui no nosso inspector da Unity. Ok? Então, esses... Essas variáveis estarão disponíveis. Veja aqui, ó. Que temos um erro. Literal ou... Or... Of type ou double cannot be implicit converted type float. Vamos ver lá qual é o tipo de erro, né? Ah, sim! Outro detalhe importante. Sempre que você utilizar variáveis do tipo float, É necessário que você, ao final, coloque a letrinha F. E agora sim, não temos nenhum erro. Como você pode verificar, E cada uma dessas variáveis fica agora acessível, né? No inspector. Ok? Então, verifique que você pode não apenas visualizar O nome das variáveis, mas também como seus valores. Você pode mudar esses valores aqui, Simplesmente digitando o valor que você achar mais adequado. Você pode mudar aqui, ó. Botar 50, colocar aqui o valor de 90. Enfim, fica a seu critério. Então, vamos executar esta... Estas variáveis no nosso console e verificar se está tudo ok. Bem, vamos utilizar aqui o método start para visualizar. Não se preocupe, em aulas posteriores, Nós vamos explicar cada um desses métodos bem aqui. O start e o update. Mas, adiantando um pouquinho, O start, ele, como o próprio nome diz, Ele é um método que é chamado logo ao inicializarmos aí o nosso... O nosso jogo, ok? E o update, ele é um método que é chamado em cada frame, em cada quadro, ok? Então, ele vai ocorrer a cada quadro continuamente. E o start vai ocorrer apenas uma vez, só na inicialização. Então, vamos lá. Aqui, no start, que é um método, né? Que é um método vazio, void. Nós iremos utilizar o comando debug. Veja que, ao digitarmos apenas o DE aqui, ó. Temos algumas opções, vamos utilizar o método debug.log. E vamos utilizar aqui, abre e fecha parênteses. E vamos... Entre aspas, escrever... Velocidade... Perdão. Vamos escrever aqui... Nome do jogador. Você, posteriormente, pode dar aqui um espacinho, coloca um maizinho, ok? E coloca o nome da variável. Qual é o nome da variável? Jogador 1. Quando você começa a digitar, automaticamente aparecem aqui essas opções e você escolhe, né? A variável que você vai querer. Queria aqui, ó. Jogador 1. Então, você utiliza essa opção. Não esqueça de, ao final, de cada comando em C Sharp, você tem que colocar um ponto e vírgula. Vamos dar um CTRL S. Parã. Vamos retornar lá para a Unity. E vamos utilizar agora. Vamos colocar aqui no console, ok? Veja aqui, ó. Que o valor, o nome do jogador 1 é Rodrigo, né? Então, vamos executar. E vamos ver o que vai acontecer. Parã. Bem, aqui, ó. Executou, não deu erro nenhum. Logo aqui abaixo, você verifica, ó. Que aparece aqui, ó. Nome do jogador é Rodrigo, ok? Então, você pode ver isso aqui no console. Nome do jogador, Rodrigo, ok? Você pode fazer aí algumas modificações, né? Pode dar um pequeno espaço bem aqui, ó. E colocar dois pontos, por exemplo. Novamente, você retorna lá à Unity. E, parã. Consertou, né? Nome do jogador é Rodrigo. Da mesma forma, você pode chamar novamente esse método debug. Então, debug.log. Novamente, abre e fecha parênteses. Parênteses, não esqueça de colocar o ponto e vírgula, né? E, duas aspas. Vamos escrever aqui. Velocidade do jogador. Dois pontos, né? Dá um espacinho. Colocamos um maisinho. E, vamos colocar aí a variável velocidade jogador, ok? Você pode navegar aqui, ó. Tá vendo? Verifique que, sempre quando utilizarmos strings, queremos que, quisermos que strings sejam mostrados no nosso console, devemos utilizar aqui, ó. Abre e fecha. Aspas, ok? Você digita o que quiser, né? E, você pode utilizar um maisinho para, também, apresentar aí a sua variável, ok? Vamos dar um CTRL S e, vamos aproveitar, vamos logo, da mesma forma, logo aqui abaixo, colocar o comando para o peso do jogador, ok? Ok? Então, peso do jogador. E, aqui, a gente vai digitar o nome da variável, peso do jogador. Então, vamos dar um CTRL S, ou, então, podemos vir em File, Save, ok? E, retornamos a Unity e, vamos agora, dar um, executar, né? E, aqui, você vê, ó. Nome do jogador, Rodrigo. Velocidade do jogador, 50. Peso do jogador, 90. E, o mesmo, aparece bem aqui, ó. O último comando. Então, verifique que, esses valores, eles, é... estão apresentados aqui no Inspector. Eu alterei esses valores, por padrão, eles são diferentes, né? Era 40 e 81.5. Aqui, eu tenho 50 e 90, tá ok? Então, essa é a vantagem da utilização de variáveis do tipo pública, em detrimento das variáveis do tipo private. Então, espero que você tenha gostado da aula, que ela tenha sido útil. Deixe aí seus comentários, suas críticas. E, até a próxima!